Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que assiste ao meu canal. Eu me chamo Jardiel Aquilflase, eu sou especialista em Excel, e eu trago aqui, neste nosso vídeo, uma situação de busca e referência no Excel utilizando fórmulas. É uma situação um tanto quanto incomum, mas que pode ser extremamente útil. Como que nós poderíamos fazer para buscar valores de dentro para fora das tabelas? Como assim exatamente, né? Vou explicar agora. Bem, a gente está habituado a utilizar rótulos de colunas, ali no cabeçalho, né? Ou então, alguns identificadores nas linhas, para poder trazer os valores centrais das tabelas. Mas nós podemos também precisar, com base em um certo valor central, como aqui, por exemplo, esse veículo, o Cobot, trazer valores nas extremidades das tabelas, né? Por exemplo, ali no cabeçalho. O que é que eu tenho aqui hoje, na prática, para a gente estudar? Bem, eu tenho aqui o seguinte, com base em um modelo aqui, de um veículo, eu quero trazer a sua montadora. Perceba que é uma busca invertida aqui. Se eu tenho aqui a escolha, por exemplo, do Mob, eu sei que vai ser fiat o resultado, tá? Então, eu vou partir de um valor central para a extremidade. Eu quero trazer a extremidade. Esse probleminha acontece porque nós temos aqui dados que não estão bem estruturados. O ideal aqui seria a gente ter um campo para os modelos e outro campo só para as montadoras, tá? Isso aí seria o cenário ideal para a gente facilitar o nosso trabalho. Porém, pode ser que, de fato, você tenha essa situação aqui e você não tenha habilidade com Power Query, não consiga fazer um tratamento, enfim. Eu vou apontar aqui mais uma alternativa, tá? Eu vou só mostrar aqui rapidamente como que seria se nós utilizássemos o Power Query. Olha só, eu tenho aqui essa pequena base de dados, que luxo, né? E o que eu poderia fazer? Bem, eu poderia carregar aqui os meus dados e fazer uma alteração rápida aqui, né? Fazer um ETL aqui rápido. Eu vou utilizar o atalho Ctrl A e aqui na guia Transformar eu posso escolher aqui e transformar colunas em linhas. Olha só o que eu tenho. Muito simples, né? Eu vou colocar aqui para frente, só para ficar mais didático, os nomes aqui dos meus modelos, tá? Vou colocar para cá. E eu tenho ali do lado as montadoras. Eu não vou nem tratar aqui de corrigir aqui os nomes das colunas, porque não é necessário agora. Eu posso carregar isso aqui, pessoal, para uma tabela. Vou até colocar aqui ao lado. Pronto. Ficaria bem mais simples. Eu poderia fazer uma procura vertical aqui com o ProcV, por exemplo, que encontraria a minha montadora, tá? De fato, se eu trago isso com o Power Query, é interessante que eu consiga fazer também tudo com ele, né? Poderia aqui montar uma simulação para resolver também só com o Power Query. E aí, botão direito, atualizar, resolveria a minha vida, tá? Porém, pessoal, entendendo que você precisa, muitas vezes, de uma solução mais breve e para um cenário aqui de dados mais doméstico, mais limitado, mais restrito, que não depende tanto, né? De performance e que não vai ser tão oneroso utilizar fórmulas. E você, de fato, às vezes está refém de ter os dados assim por alguma limitação técnica do arquivo, da empresa, do contexto em si. Então, para isso que serve aqui esse vídeo, eu vou mostrar uma solução com fórmulas aqui, né? Quatro soluções, quatro não, cinco soluções, para que você consiga entender e aplicar, tá? Se você precisar. Como é habitual, eu vou, então, sair aqui do arquivo resolvido, que é esse, e vou também abrir o arquivo em branco para a gente proceder com as soluções. Mas eu lembro para você o seguinte, que na descrição aqui do vídeo tem um link para o grupo lá do Telegram, e você pode baixar os arquivos utilizados aqui. Tanto o arquivo pronto para você estudar, quanto o arquivo em branco para que você pratique, e você pode, de fato, baixar no grupo, tá? Então, fica à vontade para poder ingressar no grupo, e sempre que eu publico os vídeos, eu coloco lá os arquivos, apenas lá no nosso grupo do Telegram, tá? É um grupo de ajuda também, a gente pode dialogar, tem muita gente especialista também, é um grupo que fomenta conhecimento em Excel, perfeito? Vamos lá, então, vou colocar agora o arquivo para a gente fazer as nossas soluções. Vamos lá, na primeira fórmula, essa solução aqui vai ser a mais extensa, porém, talvez seja a mais didática, tá? Eu recomendo ela se você tiver muitas colunas, e de fato, a segunda fórmula aqui que eu vou fazer, né, a próxima, é bem mais enxuta, bem mais breve, mas essa primeira é a mais didática, e também ajuda um pouco a explicar aquilo que vai ser feito. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber se existe correspondência do modelo escolhido, perceba que eu já criei o nome para os modelos, se existe aqui uma correspondência no intervalo para a Fiat. Quando existir, eu sei que o meu resultado vai ser Fiat, e eu quero testar aqui correspondência nesse intervalo, para atribuir o resultado Chevrolet, ou por consequência, eu vou ter a Nissan. Perceba que eu fiz aqui a função correspi, verificando o meu modelo nesse intervalo, e eu tive um erro, ou seja, meu resultado não foi número. Isso me aponta que o meu resultado final, a minha montadora, né, fabricante ali, não é Fiat. Se eu tivesse feito o correspi aqui, teria também erro. Já no terceiro campo, resultado 2 indica que nesse intervalo aqui, o meu modelo escolhido ocupa a segunda posição, é o segundo elemento aqui. Eu tenho 11 modelos, ele é o segundo nessa lista. Então, como que vai se fundamentar aqui a minha solução? Eu quero verificar se quando eu busco ali o meu modelo no intervalo específico de uma certa montadora, ou fabricante, se eu tenho um número. Se eu tenho um número, vai ser verdadeiro o resultado. Se eu não tenho, vai ser falso, tá? Eu vou colocar aqui um da Fiat. Fiat Argo, olha só, verdadeiro. Ele é aqui o nono elemento. Então, eu faço o seguinte, eu verifico se o meu correspi é número nesse campo, com certeza, é lógico, né, vai ser Fiat o meu resultado. Eu vou fazer aqui a função se novamente, pessoal. Para a gente agora verificar se é correspi o meu modelo, quando eu busco ele aqui no campo da Chevrolet, que é a coluna C. Basta aqui alterar as referências e quando isso acontece, com certeza, vai ser Chevrolet ali. É o meu resultado, por consequência. Caso contrário, pessoal, vai ser Nissan, com certeza. Eu vou colocar aqui Nissan diretamente, entendendo e admitindo que eu vou ter apenas modelos existentes aqui pesquisados. Mas eu poderia colocar, de repente, ali um tratamento para que se não aconteça essa busca, né, se o meu veículo não pertence aqui a qualquer uma dessas três montadoras, eu tivesse um erro apontado. Por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, um Jeep, de repente, ou então um modelo diferente, por exemplo, ali um HB20, um Elantra, não teria uma montadora correspondente, então eu poderia fazer isso. Porém, eu parto aqui direto para D5, porque eu entendo que vai ser uma consequência, tá? Eu vou ter só dados válidos aqui pesquisados. E se não foi Fiat nem Chevrolet, só pode ser Nissan. Olha só o que eu tenho. Tem um resultado correto. Se eu coloco aqui, por exemplo, Cruze, Chevrolet. Se eu colocar aqui agora um da Nissan, eu vou pegar aqui o Versa. Olha só, Nissan, tá? Eu criei aqui, pessoal, para auxiliar a gente visualmente, uma regrinha de validação de dados, para a gente ter o modelo escolhido. Eu coloquei também aqui nessa regra, um ajuste simples, também um incremento para a gente ter a nossa montadora evidenciada. Perfeito? Aqui, inclusive, vai ser a linha 7. Pronto. Vamos deixar assim, porque agora, sempre que eu modificar, a minha montadora, que é o meu resultado, ela vai ser também evidenciada na cor vermelha. Ou seja, eu vou ter dois dados aqui, né? O modelo pesquisado, e também a minha montadora, que no fim das contas vai ser aquele resultado esperado, aquilo que eu quero retornar. Então, essa aqui foi a primeira fórmula, utilizando a função SE. E aí, função de pesquisa e referência, até então aqui, apenas usamos Corresp. Perfeito? Bem, vamos agora para a segunda solução, que vai ser fundamentada em uma função de texto, que é a função CONCAT, né? Muito curioso isso. Como que nós vamos fazer isso aqui? Eu quero verificar o seguinte, dentre esses modelos, quais, né? Qual, na verdade, vai ser igual ao modelo escolhido. Vou aqui teclar ENTER. Olha só o que eu tenho. Eu vou até copiar aqui esse formato. Eu vou ter sempre apenas um verdadeiro. E o restante é falso. Eu tenho aqui o verdadeiro, que fica na terceira coluna dos meus resultados, na última linha. De fato, isso é correto, né? Olha só aqui, a Fiorino, ocupa a última posição aqui, na minha primeira coluna. Se eu modifico isso aqui agora, para o Nissan Kicks, olha só, ele está aqui. É o primeiro elemento, da minha terceira coluna. Então, pessoal, se eu tenho isso aqui agora, qual que é a minha missão? Eu quero trocar os falsos, por resultado em branco, e o verdadeiro, apenas pela minha montadora. E no final, eu concatendo tudo, eu vou dizer o seguinte, se esse teste aqui, ele vai buscar o verdadeiro, obviamente, para poder dar aqui o seu valor, se é verdadeiro, então traga as montadoras. Caso contrário, ou seja, nos falsos, deixe em branco. Olha que maravilha. temos aqui um vetor pessoal, com 33 elementos, porque eu tenho aqui 33 modelos, e ele trouxe tudo em branco. E diferente disso, apenas a minha montadora, desejada aqui. Então, eu posso aqui, concatenar facilmente. Eu poderia utilizar também, a função unir texto, mas não é necessário, porque eu também aqui, não tenho delimitadores. Então, concatetar de bom tamanho. Vou aqui, replicar a minha fórmula. Olha só, muito mais curta, e também bem mais inteligente, do que a minha fórmula anterior. E agora, a nossa terceira solução, vai ser fundamentada, na função índice. Eu quero aqui, dizer o seguinte, função índice, dentre essas montadoras, traga, 1, 2 ou 3. Primeira, segunda ou terceira. A grande chave aqui, é trazer esse número, automaticamente. 1, 2 ou 3. Ou 4, 5, 6, se eu tivesse aqui, mais campos. Então, eu preciso apenas, trazer esse número. E aí, se eu trouxer, eu coloco aqui, pode ser por exemplo, 2, e aí ficará fácil, né? Ter o resultado. Porém, para chegarmos, até esse número, temos que percorrer um caminho aqui, um pouco, trabalhoso. Qual que é a solução, que eu quero propor aqui? Bem, vamos aqui fazer as comparações, verificar, onde que eu tenho, o modelo escolhido. Novamente, eu faço essa comparação, que eu fiz anteriormente, na segunda fórmula. Pronto. Então, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero multiplicar, estes resultados que eu tenho, eu posso aqui utilizar, a edição da fórmula, e apertar F9 para mostrar, tá? Aqui, direto na célula. Eu quero pegar isso aqui, e multiplicar pelo seguinte, primeiro campo, multiplica por 1, o segundo, por 2, e o terceiro, por 3. E eu poderia pegar aqui, pessoal, e fazer manualmente, vou inserir aqui, na mão, um vetor de 1 até 3. Pronto. Pronto. Olha só, tudo que era falso, virou zero. Eu vou aqui colocar o formato, geral, pronto. Control Tio, tá? Para fazer o formato geral, Control Tio. E, exceto os zeros que eu tenho, vou ter apenas um número, que vai indicar a coluna, né, daquele meu resultado, a minha montadora, o meu fabricante aqui. Se eu tiver o resultado aqui, para, é, Fiorino, eu percebo que vai ser aqui o número 1, primeira coluna, Fiat. Então, está totalmente congruente aqui, né, vou colocar aqui o da Chevrolet, Camaro. Olha só, 2. Então, de tudo isso aqui, eu posso extrair o valor máximo, que vai ser 1, 2 ou 3, já que eu tenho zeros. E esse valor máximo, eu coloco dentro de índice. Aí pronto, fechou, né? Matou aqui. Mas como que eu posso ter esse vetor aqui, de maneira automática? Eu poderia ter aqui 6 colunas, 10, mais, né, do que isso de repente. Então, para ter isso aqui, eu posso utilizar a função sequência, por exemplo, dizendo que eu vou querer uma linha, então eu posso colocar aqui um, ou então ponto e vírgula direto. E quantas colunas? Posso mandar contar aqui as colunas, quantas colunas eu tenho aqui. Olha só, F9 aqui, 1, 2, 3, tecla Enter, o resultado não muda. Eu poderia aqui também, utilizar as funções Lean, com indireto, para gerar esse vetor automaticamente. Eu poderia fazer várias coisas, tá? Aqui. Só que eu vou fazer aqui um pouco diferente, eu vou utilizar a função call, que vai trazer para mim, o número das colunas, dessas referências, que são, 2, 3 e 4. B, a segunda coluna, C, a terceira, D, a quarta, tá? Então, se eu verifico isso aqui por enquanto, olha o que eu tenho. 2, 3 e 4. Eu subtraio 1, para poder compensar aqui. E isso, para mim, olha só o que vai acontecer. Vai gerar 1, 2 e 3. Perfeito? Bem, eu vou teclar Enter, para a gente ver que nada mudou. Então, de tudo isso aqui agora, me traz o valor máximo, 2. E aí, como eu falei, fica fácil, eu falo para índice, trazer dentre esses elementos, a posição que o máximo me deu aqui, que vai ser 1, 2 ou 3. Olha só, temos o mesmo resultado. A nossa quarta solução, ela vai ser muito parecida, porque eu vou utilizar aqui, esse argumento, que me dá o número resultante da coluna, que vai ser a sua posição, 1, 2 ou 3. E eu vou utilizar a função Endereço, para gerar um texto, que é o endereço do meu resultado, final ali, da minha montadora, e indireto, para fazer com que isso, fazer com que isso, vire uma referência válida, e trazer o real conteúdo ali da célula. Eu vou copiar aqui, esse trecho, onde eu tenho, já ali, a minha contagem, eu tenho o número, que indica a posição da minha coluna. Vou trazer para cá, e vou somente trocar o máximo, pela soma, para a gente ver, que vai dar o mesmo resultado, deu 2. Porque, só lembrando aqui, eu tenho internamente aqui, os resultados, que serão 0, ou o número, que indica a posição da minha coluna. Então, se eu tenho um 0, e um certo número diferente disso, somar isso, ou trazer o máximo, de fato, já que eu tenho também, eu não tenho números negativos, vai dar o mesmo resultado. É bom também salientar isso. Então, com soma aqui, eu tive isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a função endereço, para dizer o seguinte, me deixa aqui, só colocar o alinhamento à esquerda. Pronto. Função endereço, pede para mim, a linha, a linha vai ser linha 5. Tá? Lembrando, com essa função aqui, eu quero achar um texto, que indique, a minha referência. Como assim, a minha referência? Eu quero achar como resultado, B5 para a Fiat, C5 para a Chevrolet, ou D5 para a Nissan. Eu quero, de fato, texto, que indica referência, tá? Então, eu sei que a minha linha, vai ser linha 5, nesse caso. Aqui também, cabe um comentário importante. Se a gente coloca aqui, a linha 5 fixa, a gente vai ter erro, se alguém inserir linhas aqui, né? Imagina alguém colocar aqui, por exemplo, duas linhas acima, e o cabeçalho, que está agora na linha 5, ocuparia a linha 7. Ou se alguém também remove linhas, deleta linhas, eu vou ter a linha 4, né? O meu cabeçalho na linha 4, ou linha 3, enfim, depende do que for deletado. Então, esse 5 aqui, a gente pode deixar fixo, porém, é um pouco perigoso. Eu vou até fazer aqui um artifício diferente. Vou deixar a função linha, trazendo aqui a linha da minha primeira montadora, referência absoluta, aqui no meu B5, tá? Eu tenho então aqui a minha linha 5, na minha coluna pessoal, aqui por enquanto, olha só o que ela deu. Ela está dando 2, tá? Só que, como eu vou querer considerar a letra A aqui também, a coluna A, eu não subtraio 1, senão, eu vou acabar errando aqui. Eu vou fechar aqui a minha função endereço, e olha o que eu tenho. Eu tenho um C5, porque a Chevrolet está aqui em C5. Perceba a interseção. Se eu colocar aqui um veículo diferente, por exemplo, Pulse, B5, para a Fiat. Vou colocar aqui um da Nissan, Nissan, vou colocar a Kix. Pronto, D5. E aí, como é que eu pego esse texto e faço isso virar uma referência válida, né? A função indireta faz isso para mim. Olha só, tenho agora a Nissan. E para ilustrar melhor para você aquela preocupação com a linha dentro do endereço, veja só aqui. Se eu colocar aqui mais linhas, veja que eu não tenho diferenças. Tem Nissan aqui como resultado. Se eu remover aqui linhas, olha só, eu vou remover aqui a linha 4, para que o cabeçalho fique na linha 4. Perceba. não mudou. Agora, se aqui eu tivesse deixado o 5 como referência constante, o que é um perigo, inserir aqui uma nova linha. Deu zero. Porque agora ele está pegando aqui nessa linha que está inteiramente em branco. Então, é importante ficar esperto com isso para a gente não cair numa casquinha de banana. E por fim, pessoal, vamos utilizar aqui agora a função escolher. Bem, a função escolher ela vai ter uma análise aqui a fazer, um número que ela vai tomar como base para poder retornar esta célula, esta ou esta. Então, olha lá, na função escolher eu vou colocar aqui um número de índice que vai ser um cálculo feito, passível de retornar um, dois ou três. E com base nisso eu já vou aqui enumerar, já vou até relacionar aqui dentro de escolher todas as possibilidades. Quando for um, traga fiat, quando for dois, traga chevrolet, quando for três, traga aqui Nissan. Seria aí uma correspondência muito explícita, muito manual também, tá? Então, para que eu tenha aqui esse número de índice, eu vou pegar diretamente ali aquilo que eu fiz na fórmula com a função índice, a nossa fórmula aqui que foi a terceira. Eu vou trazer para cá, olha só aqui, essa função máxima, quanto que ela deu aqui, olha só, deu três, vai ser um, dois ou três, vou copiar, e eu vou dizer o seguinte, função escolher, avalie aquilo que máximo entregar para você, tá? Então, vai ser um, dois ou três, quando for um, vai ser fiat, quando for dois, chevrolet, quando for três, Nissan, fechei aqui a minha função, olha só, e aí fazendo agora as devidas simulações, perceba que os resultados são equivalentes, eu não tenho diferenças, perfeito? De fato, eu recomendo utilizar dados estruturados, mas se você precisar aqui de utilizar fórmulas, a primeira fórmula é mais didática, porém, é a mais extensa, e você pode ter aqui essa com a função índice interessante, ou se o seu Excel tiver a função concat, aí, eu imagino que tem, porque surgiu no Excel 2016, é até interessante usar porque é a mais curta também, perfeito? Pessoal, valeu até aqui, lembre-se de se inscrever no canal, se você não é inscrito, aqui no link, na descrição, no primeiro link, você vai ter o acesso para o grupo do Telegram, e lá vai ter tudo quanto é de material que eu utilizo nos vídeos, e também muita coisa exclusiva, e eu aguardo você nos próximos, perfeito abraço para você, e até mais, tchau, tchau!